Essa é a família Silva. Um dia a vó Teresa pegou o celular e teve uma ideia. E se a gente fizesse um grupo da família? O Carlos começou postando um vídeo do saudoso vovô Jorge e escreveu... Que saudade do velho. Pô, vovô era gato, hein? Tô chocada. Ah, meu marido lindo. Até que alguém enviou uma notícia sensacionalista. Tem que acabar com essa pilantragem. Ih, lá vem. Ninguém mais pode sair na rua nesse país. Você é um fascista. Comunistinha. Vai pra Cuba, menina. Vai estudar. Bom dia, família. Eu tô muito bem informado. Vamos mudar de assunto? Gente, olha esse gatinho que me mandaram. Comunistinha. Isso, manda gatinho. Ué, falei alguma bobagem? Por que a Juju saiu do grupo? Volta, Juju, volta. Esse grupo era pra unir a nossa família. O que é isso? Sobrinha. É isso. O que é isso?